Muito bem, esse é o doutor Alemácio Ferreira. Ele é o cara, naturalmente, que hoje recebe realmente essa formatura aqui, como você está vendo ali, aqui na UFSB. E são oito anos e meio de luta, de estudo, de trabalho. E hoje, doutor, afinal de contas, hoje está formado e está recebendo esse dia histórico. O que significa para o senhor uma data tão importante? É uma alegria, tanto para mim quanto para o meu povo. Os povos indígenas têm lutado bastante para ocupar os espaços que nós temos por direito. E a medicina também é um lugar que nós queremos ocupar e nós estamos ocupando, assim como iremos ocupar outros espaços, como só na história, nas ciências, nas biologias, nas exatas. Então é um passo importante, importante para mim, para a minha família, importante também para a minha comunidade. Esse tempo desafiador, como é que foi? Foi pesado? Foram anos difíceis. É um curso que cobra muito da gente todos esses anos, mas tive a ajuda de colegas, tive a ajuda de professores, excelentes colegas e excelentes professores. A universidade também abraça muito a causa dos estudantes. Então foi possível, sim, formar, foi muito bom. O senhor está hoje feliz. Qual é a proposta que tem e vai ficar aqui ou qual é a perspectiva para o futuro? Estou voltando para a minha comunidade, estou voltando para a aldeia indígena Pataxó de Coroa Vermelha, estou voltando para lá em breve e quero começar a trabalhar por lá mesmo. E como é que vai ser o doutor Alessio? O doutor Alemásio vai ser a pessoa que foi sempre, entendendo as necessidades da população, da comunidade e trabalhando para o melhor, para dar o melhor possível para a comunidade. Coração humano, salvar vidas. Com certeza. Obrigado, doutor. Boa sorte. Valeu.